Oi, meu nome é Rato. Hoje eu vou fazer o quiz da Curde Técnico. Vamos lá. A menina de dinossauro. É pelo nível 3. Como o caloflossauro se move com duas pernas de quatro, ela voa com duas pernas. Acertei! Edmontossauro tem uma crista na cabeça. Eita! O que protege o corpo de uma postossucos? Postossucos, apenas uma couraça. Ó se apelos. Ó se apelos. Pronto. O Chismoloque tem um domo na cabeça em forma de pera. Forma de pera? Ah, pera. Verdadeiro, eu surtei. Que vantagem o fúcio curto da Carnotaurus dá ela. Uma mordida mais forte, a habilidade do cavar do arco de perna. A habilidade do cavar do arco de perna. Não, uma mordida mais forte. O comprimento máximo de um herrera-taurus é de 12 metros. O herrera-taurus não é tão grande assim. E para eles observamos, como a Stegosaurus e a Brontossauro, a Calagotaurus, pois, quando em vez de baixo da água, respirar debaixo da água, ficar em pé com duas pernas. Não, ficar em pé com duas pernas, errei. Quantos dedos um Calagotaurus tem em cada braço? Dois, três, três, quatro, 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 quatro. Ai, cadabra. Um Calagotaurus só consegue não correr. Vai. Você tem. A Tesseratops pode usar seu chifre para se defender de predadores e para enfrentar outra. A Tesseratops arranca raízes com as mesquíveis do solo e mandar sinais de rádio. Quando atacada, a Tesseratops tenta correr mais rápido do que seu predador. Não, posso. Tô errando, caraca. O Acalagotaurus tem em mente de equilíbrio, compridos e afiados, que podem cortar pedras. Cortar pedras? Pelo amor de Deus, quantos dedos são esses que podem cortar uma pedra? A Edmontosaurus é um dinofauro grande, mas seu cérebro é relativamente pequeno. Uma Célula grande e 21 cérebro pequeno. Acho que todos, na verdade. Qual é o comprimento aproximado de uma Gavopaurus adulta? Ih, errou. Dá, acertei. Eu ganhei. Uma medalha. Para mim, você desbloqueou uma nova medalha. Habilidade. A dificuldade aumentou. Você ganhou. Ganhou três. Já, vai ser fei. Júhú, já ganhei minha ható.